A Honda já apresentou algumas novidades do novo HR-V 2023, o modelo que chega agora a partir de agosto. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as informações que eu vou trazer para você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje eu vou te falar algumas das novidades que a Honda está trazendo para o mercado nacional com foco no HR-V 2023. SUV que já foi prometido desde o início do ano e agora será comercializado a partir de agosto em quatro versões. O modelo ele vai vir aí com duas motorizações e abre aí a cancela realmente de novidades da Honda aqui para o mercado nacional quando ela anunciou todas essas informações lá no início do ano. Então se você gosta desse tipo de vídeo eu já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho de notificação aqui embaixo. Assim sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Então sem mais demora vamos começar. O modelo chegou aqui no mercado nacional em 2015 e desde então se tornou referência no segmento de SUVs e se consagrou um dos principais veículos da categoria. Agora ele chega totalmente atualizado em sua nova geração onde o destaque fica por conta do espaço interno ampliado com mais conforto e versatilidade. Características que fizeram a fama do SUV aqui no Brasil desde sua inauguração. O Honda HR-V 2023 chega em quatro versões e duas motorizações. As versões EX e EXL são equipadas com motor 1.5 e VTEC Flex aspirado. Enquanto a Advance e a Touring, ou seja, as versões topo de linha, chegam aí com inédito motor 1.5 e VTEC Turbo Flex. Para ambos os casos o câmbio é CVT, ajustado aí para atender as demandas dos novos motores. Ou seja, duas motorizações para quatro versões. Com a disponibilidade do motor 1.5 em configuração aspirada e configuração turbo. Sobre o design, o modelo tem um estilo inovador. A linha de ombros elevada da carroceria une a parte frontal do carro, que é forte, inédita e cheia de personalidade à traseira, que agora adota uma curvatura acentuada. A dianteira é fator de diferenciação entre as versões do HR-V. É nela que estão a maioria das modificações do veículo. Nas versões topo, por exemplo, a Advance e a Touring, a grade é composta por múltiplos elementos que aparecem flutuar, realçando o caráter mais esportivo e robusto do novo SUV. Já as versões de entrada, a EX e a EX-L, têm grade com filetes horizontais, gerando forte identidade e sofisticação. Outro elemento de diferenciação entre as versões são os faróis Full LED, sendo de série em todas as configurações. Além disso, o novo Honda HR-V na versão Touring possui acabamento cromado na moldura interna do bloco do facho alto, enquanto as versões EX e EX-L e Advance, a moldura é preta. Já na traseira, todas as versões têm lanternas FUME com LED nas luzes de posição e freio. Elas são unidas por uma barra horizontal em LED, que também cumpre a função de luz de posição. E exclusivamente na versão topo de irinha, ela também tem acabamento FUME. As rodas são sempre em alumínio de 17 polegadas. Porém, são três tipos de acabamentos aí para você escolher de acordo com a versão. Outro detalhe do projeto do novo HR-V é a baixa altura do capô, que favorece a visibilidade da frente, além de retratar o comportamento dinâmico do veículo. O modelo também conta com o deslocamento dos retrovisores externos, que deixaram de estar ali na coluna A para estar nas portas, o que também contribui para a melhora de visibilidade e diminuição do ponto cego do carro. Ainda no quesito design, o interior também foi reestilizado. Nesse caso, o carro exibe o mesmo conceito aplicado lá no design externo. A visibilidade foi aprimorada com a elevação do ponto de visão do motorista em 10 milímetros, justamente pelo fato que a gente comentou agora mesmo sobre o retrovisor. O painel de instrumentos e a tela da central multimídia touchscreen de 8 polegadas foram posicionados de maneira a exigir um desvio mínimo do olhar do motorista, também sempre focando na segurança. Uma importante novidade no Honda HR-V é a introdução do MyHonda Connect, inédita plataforma de conectividade da marca. Ela foi criada para conectar o motorista ao veículo via aplicativo no smartphone. Assim, toda a conexão necessária fica mais fácil e intuitiva. O sistema Magic City, já visto em outros modelos da Honda, inclusive em testes aqui no nosso canal, também está presente no novo HR-V. Através dele, é possível você modular o carro da maneira que mais lhe for agradável e confortável. Assim, você pode acomodar objetos das mais amplas dimensões e volumes. Ao todo, são três modos de utilização. Como eu comentei com vocês, o veículo chega aí com a adoção de duas motorizações. 1.5 aspirada para as versões de entrada e 1.5 turbo para as versões topo de linha. Nesse caso, as versões de entrada geram a hipotência de 126 cavalos, independente do combustível. E o torque máximo é de 15,8 kgfm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina. De acordo com o Inmetro, o veículo, quando adotado de motor 1.5 aspirado, tem consumo na cidade de 8,8 km por litro com etanol e 12,7 km por litro com gasolina. Na estrada, o carro faz aí 9,8 km por litro com etanol e 13,9 km por litro com gasolina. Já as versões topo de linha, que eu comentei com vocês, tem a introdução do novo motor Turbo Flex. Em ambos os casos, o modelo conta com câmbio CVT. O início da pré-venda do novo Honda HR-V acontecerá no dia 2 de agosto e acontecerá através de um lançamento virtual que a marca está preparando para o público direto no canal da montadora. A chegada nas concessionárias está prevista para o final do mês. As vendas das versões Advance Touring começarão em outubro e os preços serão divulgados no momento do início das vendas. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Alguns detalhes sobre o Honda HR-V 2023. Modelo que chega totalmente renovado e para competir nesse segmento que tanto cresce aqui no mercado nacional de SUVs. Comenta aqui embaixo o que você achou do modelo, se você compraria um Honda HR-V na nova linha e se você acha que ele está apto a concorrer aí com seus principais concorrentes neste segmento. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!